A postura, a composição tática foi um pouquinho diferente, com a inclusão de um lateral mais, no caso do Mel, fizemos a diferença, entrado de Gidei também, preocupou a parte defensiva do adversário, consequentemente começamos a pressionar e jogamos 45, 40 minutos em cima do adversário, criamos oportunidades e pelo primeiro tempo que nós não apresentamos, foi muito distinto, não apresentamos um bom futebol, eu não posso dizer justo, porque a supremacía do segundo tempo foi muito grande, nós queremos muito mais oportunidade que o adversário, estamos jogando dentro de casa, é óbvio isso, mas nós merecíamos um milhão de resultados, eu acho que dos males o menor, nós deixamos de fazer os três pontos hoje, muito respeito ao adversário, mas a equipe teve um comportamento no segundo tempo guerreiro, é essa postura que nós temos que ter, jogo em casa e também fora do campo, isso foi dito a eles. Não é somente a defesa, se nós analisarmos o que foi no primeiro tempo, bem claro, nós estávamos picotando muito o jogo, nós estávamos iniciando o jogo pelo lado direito e terminando o jogo pelo lado direito, o adversário veio predestinado a marcar, jogar forte, marcar e tem jogadores para o contra-golpe, nós caímos nesse erro, nós não estávamos sem opção do lado direito, tinha um buraco aberto pelo lado direito e nós não estávamos aproveitando, até pela própria característica do Gabriel, que eu sou o responsável por essa escalação, consequentemente não tem culpa de nada, mas o apoio realmente nós ficamos restritos a um lado esquerdo, também não estava funcionando, a parte defensiva também não funcionou, o meio, logicamente estava com muita dificuldade, consequentemente acabou estando na frente, então nós no contexto já do primeiro tempo não fizemos o primeiro tempo, e temos que apagar isso, ou tirar proveito que tiramos no primeiro tempo, já conversei com eles sobre isso. O primeiro tempo foi uma outra equipe, um adversário com os mesmos jogadores, nós conseguimos imprimir o nosso ritmo, alternamos jogada para um lado, pelo outro, a equipe teve a confiança, a coragem de tomar iniciativa, então esse tipo de jogo nós temos que aproveitar para fazer a comparação contra uma equipe, a mesma equipe que foi no primeiro para o segundo tempo, é esse espírito que nós temos que ter no segundo tempo, se nós quisermos subir, realmente é esse espírito que nós temos que ter. O Léo então muito bem, o Léo, eu acredito que dos laterais direitos ele seja o mais técnico que nós temos, tem o drible, tem a jogada pessoal, coisa tão importante que alguém tenha o drible e a jogada pessoal. No momento que o Moçul começou a compor um pouco mais do lado esquerdo, eu não vejo dificuldade de manter o Léo pelo lado direito no próximo jogo não, basta que haja um revezamento, vou ter, tivemos a expulsão do Michel, ao natural a entrada do Wellington, e praticamente essa é a equipe, gostaria de manter o Dinei, que passa a ser a grande dúvida, mas se ele tiver condições vai iniciar o jogo, mas levou uma pancada na altura do joelho, passa a ser um problema e amanhã vai ter um exame, para nós aí sim podemos resolver, mas se tiver condições eu vou iniciar também o jogo com o Dinei. Não era nem a forte marcação do adversário, nós não tivemos iniciativa de jogo, nós com a posse de bola em todos os setores, nós erravamos o passe de um metro, dois metros, cinco metros, nós propiciamos e fizemos com que o adversário nos marcasse, nós chamamos a marcação do adversário, isso facilitou muito, então tivemos enorme dificuldade por aquilo que é primordial, que é tão importante no futebol e sem isso você não consegue ter uma equipe, que é o passe elementar, mas nós erravamos, desde o curto, um pouco mais longo e faltou um pouquinho de ousadia, de coragem para ter iniciativa, quando as coisas não estão saindo nós temos que ter mais ambição, mais garra, mais disposição, isso tudo faltou no primeiro tempo. Eles agregaram isso no segundo tempo, conversamos, que é a coragem, aquela missão de vencer, propiciado também com a entrada do Dinei, acho que ultimamente, sou obrigado a dizer isso, o Dinei me deu aquilo que eu realmente pressionar o adversário e a entrada do Mel, que tivemos, pelos dois lados passamos até, o Mansur se soltou no segundo tempo e aí tivemos jogada por um lado e pelo outro, acho que tivéssemos não conseguido, dos males ao menor, o empate, mas seria muito injusto, eu não posso dizer que foi justo, acho que pelo futebol, pelos gols que nós perdemos, de 45, do menos 40 minutos no segundo tempo, nós merecíamos ter a vitória, mesmo com o primeiro tempo muito ruim que nós fizemos. O Eduardo é um jogador que se caracteriza mais para ter um porteiro, os dois atacantes na frente e ele um pouco mais por trás, para poder lançar, como é o ponta de lança que eu tenho, que eu tenho o Tatar por um lado, pelo outro lado, o Marquinho, eu faço com ele o ponto de lança, ele tem que chegar, ele pode vir um pouquinho, não quero que ele venha muito, ele venha e conclui a jogada e essa não é uma característica totalmente dele, ele falta um pouco de velocidade para vir armar um pouco e ele chegar, por isso que eu deixo ele um pouquinho mais na frente, para que ele possa ser um companheiro ou não, e isso nós tivemos dificuldade, na medida que a entrada de Ney, ele foi o companheiro, saiu, teve presença na área, preocupou o adversário, consequentemente foi bem diferente no segundo tempo.